Um tour pra lá de diferente. Olha aí o que nosso repórter Renan Jales preparou. O tour pelo bairro. Desse programa vai ser pra lá de especial. Vim conversar com a mulher mais linda do mundo, a minha mãe. Vamos lá? E depois de tomar aquele cafezinho da mamãe, é hora de saber do bairro Buritis. Mãe, por que você decidiu morar aqui? Bom, eu escolhi o Buritis pra morar por ele ser um bairro bem localizado e com acesso pra várias partes da cidade. Além de ter uma infraestrutura muito boa, é um bairro completo. Assim, como todo bairro tem um lado positivo e um negativo, qual o ponto negativo que você destacaria do bairro Buritis? Bom, o ponto negativo, eu diria que é o trânsito e o acesso rápido pra entrada e saída do bairro. E também tem o eterno problema do anel rodoviário, que ali é uma obra federal. E como obra federal, é muito prometida e não é cumprida. Tem anos que essa obra não sai do papel. Agora, o Buritis cresceu muito e vem aí também o Buritis 2, que com ele vão vir milhares de moradores e quando eles chegarem, o bairro vai parar. Porque o trânsito tá terrível. Afinal, até nem é só o Buritis. Belo Horizonte está um caos. Se você andar pela cidade, você sabe que os estacionamentos estão lotados, não tem estacionamento de rua. E todo dia são muitos e muitos carros emplacados e as ruas continuam as mesmas. Então, é um problema não só do Buritis, mas de Belo Horizonte. Com certeza. E agora, para o lado que todo mundo gosta, o lado do entretenimento, do lazer, qual o ponto positivo que você destacaria no bairro? Bom, o bairro, assim, ele tem bares, restaurantes, cinema, shopping. E tem também o segundo maior parque de Belo Horizonte, que é o Parque Agilpio Sobrinho, que leva o nome do ex-proprietário dessa área toda aqui do Buritis. Para quem pensa em morar no bairro Buritis, qual seria o seu recado? Olha, o bairro tem muito a oferecer, é um bairro completo, de gente jovem. Eu diria que pode vir, vai gostar. Uma última pergunta. Se fosse para mudar alguma coisa no Buritis, qual seria a primeira coisa que você mudaria? É justamente a facilidade nos acessos, entrada e saída do bairro e o trânsito em geral. Muito obrigado, mamãe. Eu te agradeço. E já que ela cantou A Pedra, nada melhor do que ir até um dos lugares que ela mais frequenta na região. Para terminar a matéria, não poderia faltar o brinde ao Buritis. A Pedra, nada melhor do que ir até um dos lugares que ela mais frequenta na região. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço.